Uau, roupa espacial. Deve ser outra daquelas modificações que o Fio falou. Uau, visão de robô. Pera, Fio. Ah não, o meteoro. Tá todo mundo bem? Será que eu... Falei? Não, eu não vou desistir aqui. Talvez ainda dê tempo. Assim que o Omnitrix recarregar, eu volto pra lá e salvo todo mundo. Ah, beleza. O que é isso agora? Eles podem não estar atrás de mim. Não, com certeza estão! Não! Não! Oi! Oh, oh. Oi, gente. Que nome e maneira de vocês. Olha, eu agradeço a carona, mas... Eu consigo voltar pra Terra sozinho. Eu acho. Foi mal, mas eu não falo essa língua de alien sapo de vocês. Você está preso por inúmeros atos de destruição e violência cometidos por todo o universo mapeado. Você já fugiu das autoridades por tempo demais, Vilgax. Ah, que irado! A roupa até traduz as línguas alienígenas. Omnitrix, eu não sou de falar isso. Mas eu te amo. Pera, você acabou de me chamar de Vilgax? Ah, essa é boa. Até que os aliens têm um senso de humor bom. Você não engana ninguém, Vilgax. Sabemos que o Omnitrix permite que você mude de forma. Não engana com esse disfarce patético de bebê terráqueo. Olha só, primeiro, que grosseria. Segundo, parece que você está falando sério. E você está maluco, cara. Como você acha que eu sou o Vilgax? Pode continuar a fingir ignorância. Mas, de uma forma ou de outra, você vem conosco. Terá de se apresentar ao grande magistrado. Ele vai decidir sua punição. Tá bom, vamos lá. Vilgax, a escolha da galáxia se rende. Pena que eu não sou ele. Peguem ele. Eu não tenho tempo para convencer esses sapos alienígenas. Eu tenho um planeta para salvar.